A tentativa de sacrificar uma égua com mormo vira o caso de polícia após fiscais não encontrarem o animal em uma propriedade rural que deveria estar interditada em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a ADAPEC, três exames comprovaram a doença antes de se decidir pelo sacrifício. O mormo é uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Não existe vacina e nem tratamento. Quando um caso é registrado, as propriedades rurais são isoladas e várias medidas sanitárias precisam ser adotadas, entre elas o sacrifício do animal doente. O caso foi descoberto após o dono do animal fazer o exame em laboratório privado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi informado e outros dois exames foram realizados pelo laboratório oficial, também com resultado positivo. O produtor rural entrou na justiça para impedir o sacrifício e teve uma decisão favorável em primeira instância, mas a liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Uma campanha chegou a ser publicada nas redes sociais, questionando a legislação e o método de exames. Os técnicos da agência foram até a propriedade com a polícia militar em horário marcado para fazer o sacrifício da égua. Só que os servidores encontraram a propriedade vazia, sem a presença de pessoas ou do animal doente. A propriedade permanecerá interditada por tempo indeterminado e a Polícia Civil deverá investigar o destino do animal, bem como possível crime contra a saúde pública. Obrigado.